O Tempo Parece que a terra acelera a sua rotação Eu fico louco de saudade quando vou embora Fico novamente esperando a hora de ver daí fugir dessa solidão Porque saudade dói do nosso peito, prejudica a alma Tira o nosso sono, rouba a nossa calma Enlouquece a mente e fere o coração Não posso viver sem seus beijos, sem os seus abraços Estar ao seu lado tem sido o meu maior prazer Em outras mulheres não penso, nem por um momento Só por ela eu tenho esse sentimento Faz da minha vida luz do meu viver Eu não consigo, passa muito tempo sem encontrar ela Pra dizer o quanto eu dependo dela E que a vida sem ela é melhor morrer Eu acho que enfim encontrei a felicidade Feliz eu estou desde a hora que ela aparecer Vivia triste, mas agora eu estou feliz Deus abençoou e o destino quis Que ela fosse minha e eu fosse só seu Porque agora tudo que eu sinto ela também sente Agradeço a Deus por esse presente Que Ele criou e que a vida me deu Porque agora tudo que eu sinto ela também sente Agradeço a Deus por esse presente Que Ele criou e que a vida me deu Que Ele criou e que a vida me deu